Estamos aqui plantando uma semente que a gente fala que é essa ocupação desses espaços culturais trazer mais cultura pra cidade. A gente sabe que isso daqui é um pouco difícil ainda a galera absorver mas a gente acredita que dentro de um tempo todos os festivais, todos os eventos e toda a cena alternativa independente vai estar em alta aqui na cidade. Prazer, eu sou o André, articulador do Coletivos de Arte pela Rede Fora do Eixo e estamos aqui desenvolvendo o SEDA pelo primeiro ano aqui em Sertãozinho que é a semana de audiovisual. A proposta do festival foi aumentar essa cena audiovisual da cidade, que é uma cena bem fraca e trazer umas oficinas de capacitação para os grupos artísticos com a ideia do pessoal conseguir estar alavancando mais os seus produtos, conseguirem estar desenvolvendo mais os seus materiais para divulgação. Hoje é dia 16, é o encerramento do SEDA, que está sendo aqui no Céu das Artes. A gente está fazendo programação de palco, que são oito bandas, está tendo o lançamento de livros, tendo uma exposição, então está tendo todo o resultado dessa semana que está sendo hoje aqui apresentado para esse pessoal aqui na cidade. A ideia de integrar várias áreas, ela vem com uma proposta, tanto que festivais já trabalham, como que a gente lançou em 2012 com o palco Recífica Cultura, que foi realmente de tentar unir esses grupos, sabendo que todos os grupos estão focando a mesma coisa, que é mais cultura na cidade, mais espaço. A importância para a gente de estar participando desse evento, que é onde engloba tudo, né, meu? Para você andar de skate, você tem que escutar uma música, tá ligado? Tipo, para você filmar, fazer as imagens de skate, você precisa de uma edição. Então é trazer a molecada de skate mesmo para estar somando força e aprendendo junto com essa rapaziada. E a gente vai apresentar ali um Game of Skate, é uma disputa homem a homem, é uma competição recente que vem chegando no meio de skate e vem transformando, vem se criando, aliás, uma categoria nova, né, que é o Game of Skate, que é uma disputa homem a homem e, assim, e para juntar, para não ter que parar uma intervenção para fazer outra, a gente vai fazer tudo junto e vai ser o Game of Skate. É um duelo homem a homem, de onde de meio de 15, 16, como tem ali, vai sair um vencedor. É isso aí, boa noite a todos, vamos ser rápido. Em meio de 17, o cara que participou, o campeão foi ele. Chega aí, Paulo. Uma salva de palmas para esse menino aí, ó. A violência não é o único caminho para a vida, mas que além disso também existe a música, também existe o teatro, também existe a literatura, o esporte, o skate, que é uma coisa com que eles dialogam tão facilmente. E não entendo a literatura como uma ferramenta exclusivamente para a formação de escritores, mas é um instrumento para a formação de cidadãos, porque é através da organização das suas ideias, é através do aprendizado de como você expõe isso para o mundo, é que você consegue transformá-lo, é que você consegue atingir o mundo e fazer com que ele se movimente de acordo com as suas ideias. É nisso que eu acredito que a literatura é fundamental. Literatura não é um dom divino, não é nada sagrado que fica em um altar magnífico, dado por Deus. É, sim, uma ferramenta que todos podem usar e acredito que ela existe ainda, é um grande mercado que pode se trabalhar com isso para que seja democratizada e que ela possa ser levada a todas as classes sociais. O recado que eu quero deixar é que o pessoal aí da Sene Independente, que está aí lutando por um espaço para não desistir, e cada vez mais tentar conectar com vários parceiros, porque só junto a gente vai conseguir dar esse passo à frente que todo mundo busca. Então esse é o recado que eu quero deixar para todo mundo.